Estamos de volta, minha gente. Vamos lá para Paranaíba agora, porque a cidade registrou 136 novos casos de Covid-19. Os novos casos foram registrados entre 3 e 7 de fevereiro. O município também está sem registrar mortes, ainda bem, desde o dia 24 de janeiro. Alex, é com você, meu querido. Bom dia, Rude. Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. E Paranaíba registrou 136 novos casos de contaminação por Covid-19 entre os dias 3 e 7 de fevereiro. O município registra um total de 6.926 casos confirmados desde o início da pandemia. Ainda conforme o boletim epidemiológico da última segunda-feira, Paranaíba apresenta um total de 4 pacientes que estão internados na UTI da Santa Casa de Misericórdia, todos com diagnóstico positivo da doença, além também de um paciente na ala respiratória do hospital. A Secretaria de Saúde não divulgou o número de pessoas que cumprem isolamento domiciliar por conta da Covid-19. Entretanto, conforme o boletim, 70 pacientes receberam alta. Paranaíba segue sem registrar mortes pela doença desde o dia 24 de janeiro. O município apresenta um total de 164 óbitos pela doença desde o começo da pandemia.